Na cidade de Ouro Verde, Minas, um motociclista, ele perdeu o controle da moto e morreu depois de bater contra uma árvore. O acidente foi registrado na noite dessa quarta-feira, é conhecido como ontem. Ô, Fantoni, que tragédia, hein, rapaz? É, Nicomédias, e é outra situação também que segue o script também que a polícia sempre fala. Só para complementar aquela informação de Ladainha, Nicomédias, só fazer uma proposição, depois você pensa sobre isso aí, a gente mudar. Em vez de certidão de casamento, colocar certificado de propriedade, porque o cidadão acha que a mulher é propriedade dele. Então tem que mudar o nome desse documento. Em vez de certidão de casamento, vamos colocar agora certificado de propriedade, alguma coisa assim, né, alguma coisa desse nome. Mas vamos lá, vamos para Ouro Verde, Minas. Em Ouro Verde, Minas, na noite de ontem, o Lucas Alves de Oliveira, ele estava em um determinado ponto da cidade e resolveu ir embora. Ele pegou a motocicleta dele e saiu 150 metros depois do lugar onde é que ele estava. Ele passou sob um quebra-mola, perdeu o controle direcional do veículo e foi em direção a uma árvore. Por conta do choque contra a árvore, ele infelizmente perdeu a vida. Há uma equipe de profissionais da saúde, de Ouro Verde, Divinas, médicos, enfermeiros. Médicos e enfermeiros chegaram, uma médica e enfermeiros chegaram até o local para tentar socorrê-lo. Mas infelizmente não foi possível salvar a vida dele, né, com a médica. E aí o que se pede é que as pessoas, a polícia não quer, as autoridades não querem privar ou impedir ninguém de se divertir ou de ter a sua vida normal, mas que leve em consideração o risco, o risco de, às vezes, fazer o uso descontrolado de bebida alcoólica, dirigir com velocidade incompatível com a via. Para quem não conhece as ruas centrais de Ouro Verde, Divinas, não é possível trafegar a mais de 40 km por hora com relação ao redutor de velocidade. Se ele está lá, é porque tem um objetivo, tem um alerta, atenção, motorista, aqui tem que passar devagar. E aí, infelizmente, às vezes as pessoas ignoram essas normas de segurança, se envolvem em acidente, perde a vida. Apesar de tudo isso, vai aqui os nossos sentimentos, a família, pela perda de um rapaz de 23 anos, o Lucas Alves de Oliveira, né, com a médica. É, com toda uma vida pela frente, né, Fantônio? Que tristeza, né? Que tristeza. Obrigado, daqui a pouco você está de volta. Fantônio Peço e Vitor Rui, a dupla dinâmica do Jequitão e do Mucuri.